A nossa viagem de hoje é para Juranda, no Paraná. O município está situado a 600 quilômetros da capital Curitiba e conta com cerca de 7 mil habitantes. E quem vai falar sobre o trabalho realizado pelo Sindicato Rural da Região é o presidente Benjamin Mendes da Cruz Neto. Bom dia, presidente. Bom dia. Satisfação falar com o senhor. Conta primeiro pra gente aí o que se produz aí na região de Juranda. Olha, a maior produção aqui é de soja, milho e tem umas áreas com gado leiteiro e bicho da cida também. E como é que está a produção de grãos aí nessa última safra? Ótima. Nossa, foi uma produção maravilhosa. Rendeu muito. Os agricultores estão felizes da vida. Essa produtividade, como é que está a produtividade? Aqui nós falamos mais sobre alqueire, né? Está dando 180, 190 sacos por alqueire, né? Certo. E a preocupação com uma super safra que estão falando, não é só aí na região do Paraná, mas o Brasil está falando em uma grande produção. Preocupa a questão do preço? Sim, nossa, o preço caiu muito, né? Então, ainda bem que produziu bem, mas mesmo assim vai precisar de muita saco de sorte para pagar o financiamento e ter algum lucrinho, né? Para sobrar um pouco de dinheiro para o agricultor investir em maquinárias, melhorar as terras, né? Então, tem essa preocupação, o milho, por exemplo, no ano passado o preço, faltou milho no mercado muito, né? Agora, acredita que vai sobrar milho no mercado? Vai, vai sobrar muito. E o produtor está muito preocupado porque vai dar uma queda muito grande no preço, né? E eles vão, vai ter que produzir muito para poder pagar o financiamento. Porque, geralmente, quase todos os agricultores, eles financiam a lavoura para poder produzir melhor, né? Então, eles estão bem, com muito medo de não poder pagar, precisar muito, produzir muito para eles poderem pagar o financiamento. É, isso é preocupante. Agora, outra questão que vocês têm aí também, vocês têm uma bacia leiteira aí na região? Temos. E como é que está esse mercado? É muito pouco ainda, né? Então, iniciando agora, né? Então, eles já teve maior a quantidade de produtores, né? Mas daí dá muito trabalho e o povo agora já acostumou com o plantio de grãos, né? Que eles vão lá e plantam e ficam sossegados, né? Agora, o gado leiteiro, a gente tem que estar lá todos os dias, né? De manhã, o dia todo e a tarde também, né? Então, fica difícil. Domingo a domingo, né? É, isso é verdade. Então, daí não tem, tem que trabalhar muito, né? É, como é a produção de leite, não. Tem que ter vocação, né? É verdade. Tão simples assim. Agora, o senhor também falou sobre bicho da seda. Conta para a gente aí, é um mercado diferente, né? Que vocês têm aí na região. Conta como é que funciona aí. Olha, eles também, dá muito trabalho, né? O pessoal tem que estar direto lá, né? É de manhã à noite. Precisa estar tratando deles, precisa cuidar muito, né? E se passa com inseticida na lavoura, eles têm que cuidar porque senão mata tudo, né? Porque são lagartas, né? E daí, às vezes, tem algum vizinho que tem plantio de soja. Então, eles passam para matar os percebejos e atacam também o bichinho. Então, eles têm que estar cuidando muito para não perder. Já vários agricultores já perderam. Quer dizer que cada 25 dias, 30 dias, eles, conforme o calor, né? O bicho sai mais rápido, o bichinho, né? Então, daí, eles já vendem. É bem rápido que eles ganham dinheiro, né? Para vender, né? Vende para onde? Qual é o mercado que você tem? Como é que é a organização desse setor? Eles têm uma... Eles entregam em Mamburê. Dá uma distância de uns 40 quilômetros. E eles deixam prontos já. E daí, quando eles levam lá para... Eles vendem lá, né? E daí, já recebem o bichinho, né? Como dizem, para começar a trabalhar aqui, né? É, só acho que tem uns 10, 12 produtores. Começou com bastante. Mas também é igual o gado leiteiro, né? Tem que estar ali o dia todo. Com o dia de domingo, domingo. Certo. Mas está crescendo ou realmente com a concorrência, com a soja, diminuiu o número de produtores? Diminuiu bastante. São pequenos mesmo, né? Quem tem a chacrinha aí de um alqueire, dois alqueires por aí. E esses estão, que daí, como dizem, para plantar soja não dá muito lucro, né? Então, daí eles começaram com o bicho da cedo. Estão achando que está indo bem. Acho que são os 10. Começou com 20 produtores. Agora só tem 10 que estão trabalhando com o bicho da cedo. Ah, está certo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do sindicato aí de Juranda. Qual é a estrutura que vocês têm? Quais as ações para os produtores? Então, nós temos, trabalhamos com o Pronaf, prestações de serviço, né? Imposto, fazem o imposto de renda, eles trabalham aqui também, ITR, departamento pessoal, registros funcionários da agricultura, contratos, orientações com advogados, né? Então, isso aqui, o sindicato orienta bastante os agricultores sobre isso aí. Nós temos algumas fotos aí que nós recebemos, né? Estamos mostrando. E com relação à parceria com o Senar, como é que é essa parceria? É muito boa. Tem os cursos profissionalizantes, né? Então, eles já têm... É muito concorrido. Muita gente participa. São bastante cursos, né? Vários cursos que tem aqui, que o Senar nos ajuda, né? Quais os cursos mais procurados? As capacitações, né? Dentro da região, dentro da realidade da região de Juranda, né? É, é. Então, é mais sobre plantio de... Morango, coisas que fazem com mandioca, né? Então, isso aqui, eles procuram fazer muito curso sobre alimentação também, né? Existe muita preocupação esse ano. Qual é a maior preocupação que chega até aí o sindicato dos produtores com relação a este ano? Ou porque a safra agora ficou boa, não tem muita preocupação? Não, não tem muita preocupação. O sindicato sempre está atento a todas as atividades que tem, né? Então, está bastante... Está certo, então. Eu agradeço a participação do presidente dos produtores rurais do sindicato de Juranda, no Paraná, Benjamim Mendes da Cruz Neto. Muito obrigado e tenha um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia para você também, para todos vocês. Bom trabalho, tá? Obrigado. Obrigado. Obrigado.